Pessoal, agora é o seguinte, ó. Agora que todo mundo precisa economizar, todo mundo precisa economizar, Brilhante lançou o Lava Roupas para Diluir, que rende muito mais. Inclusive, todos os coletes aqui do programa foram lavados com Brilhante. E já, já, nós vamos ter uma prova especial aqui no Passa ou Repassa. Você não pode perder a prova especial Brilhante no Passa ou Repassa. Os coletes todos limpinhos. Eu tô percebendo que a cor tá até mais viva hoje aí, tá demais, hein? Sensacional, Brilhante. Agora é hora da prova Brilhante, prova Brilhante. Ó, o participante traz a prova aqui, traz o que eu quero mostrar pro pessoal. O participante vai ter que fazer o seguinte, vai ter que encher o baldinho até... Dá aqui esse baldinho pra mim, mostra aqui, esse aqui. Vai ter que encher esse baldinho aqui até a marquinha aqui que tá aparecendo ali, tá vendo ali, ó? Dá um geral pra mostrar isso aí, pronto, aí não fica quem tá na frente da prova aí. Entrou a câmera na frente, ô Jesus amado. Bom, monta lá que eu mostro depois. Isso, monta lá. Bom, monta aí, monta aí, monta aí, monta aí. Isso. Bom, você que tá em casa, você já conhece o novo Brilhante pra Diluir? Ele rende muito mais e é super econômico. Eu vou te mostrar como é fácil, vou te mostrar. Olha só, tá tudo aqui. Papel que é feio. Pronto. Ótimo aqui. É o seguinte, tem que colocar água até aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Coloca água até aqui. Tá vendo ali, ó? Água potável até aqui. Pronto, ótimo. Aí você vai pegar aqui, olha lá. Adicionar Brilhante pra Diluir. Pronto, olha lá que legal. Adicionei Brilhante pra Diluir. Pronto. Põe a tampinha. Aí você vai fechar aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai agitar. Muito simples. Muito simples. Agitou. Pronto. Agora é só usar. Sensacional, né? Olha como rende. Sensacional. Põe do ladinho aqui, que vai começar a prova que eu vou explicar pro pessoal. Explicar pro pessoal de casa a prova. Vai ter que fazer o seguinte. Aqui, ó. Você vai ter que pegar as esponjas aqui. Vai ter que trazer até aqui. Vai colocar aqui. Certo? E aí vai ter que encher até a marquinha do Brilhante ali. Beleza? Qual que é o tempo dele? 50 segundos? E depois tem que misturar o Brilhante que tá ali do lado, ok? Você pega o Brilhante e mistura. Beleza? Atenção! Valendo! Vamos lá! Vamos lá! 40 segundos. Não dá tempo não, Celso. Não dá tempo. Vai. Vai. Eu acho que ele vai conseguir. Pega mais, pega mais, pega mais, pega mais, pega mais. Pronto. Olha lá. Agora vai dar, hein? Vai dar agora. 30 segundos. Vai, 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 vai. Vai. Volta ainda um pouquinho. Volta um pouquinho. 20 segundos. 25. Vai. Vai. Agora pronto. Agora deu. E agora deu. Agora dá a volta. Dá a volta. Dá a volta. Tá bom. Guarda aí. Vai lá. Volta lá. Já deu. Vai por trás. Vai por trás. Aí não tá isso. Pronto. Vai. Coloca agora a Brilhante. Pronto. Aí. Conseguiu. E olha, você de casa, não deixe de experimentar o novo Brilhante para Diluir, que rende muito, trazendo economia para o seu bolso, deixando suas roupas com mais branco, branco, mais branco. E, claro, as cores mais vivas. E bom demais, porque você paga menos. É fácil. É poderoso. É brilhante. Parabéns, Dodô. Valeu, Brilhante. 3,59. Agora vamos ver. Mas ela... Ai, ai. Essa prova é alta, hein? Prova alta. Vamos lá. Ela tá indo bem. Hoje estou volta no começo. Eu acho que vai trocar. Eu tô achando que o Thierry vai acabar fazendo essa prova. Se é canhota, troca de lado. Vai. Tá tremendo. Vai, o Thierry. Aí. Olha a Rita. O Thierry tá com aquelas blusas que parecem tatuagem, não, né? É tatuagem mesmo? É bonita a tatuagem dele, hein? Tô vendo aqui do vídeo. Ó. Eu vou tatuar. Fazer uma tatuagem agora. Eu vou tatuar no meu peito. Pip, pip, chamando. Alguém na linha do computador. Pip, pip, chamando. 5 minutos e 14. Ah, eu poderia tatuar amizades virtuais? Poderia. Vai. Vai subindo. Eu vou tatuar o tio da lancha. Tio da lancha. Vou gravar. Vou gravar. O dono da Rita aqui. Porque eu vou gravar o erro dele. Quando eu começar a gravar, ele vai errar. Deixa eu ver aqui. Agora mudou tudo aqui. Os stories aqui. Tá difícil gravar. Aí. Vai. Vai. Ele errou. Minuto final. A carinha dele. Com close na cara. Lá. Não tá dando zoom. Eu sei. Tá ligado. Olha lá. Tô gravando. Vai errar. Vai errar. Não errou. Segue. Vai pro outro. Vai pro outro. Continua. Não acabou não. Vai em busca de mil reais. Vamos lá, Thierry. Vamos lá, Thierry. Vamos lá, Thierry. Vou postar. Pronto. Vai, Thierry. Caramba. Olha o tempo. 6 minutos e 33. 6 e 33. 6 e 33. Mas ele foi bem na prova, hein? Ele não errou não, hein? É devagar e sempre. Tem controle. 6 e 45. Vai. Ai, ai, ai. Volta no começo. Volta no começo. Volta no começo. Vai lá. 6 minutos e 57. Vai acabar o tempo. Acabou. É campeão. Pera aí. Quem ganhou foi... O time. Tem zero e o time ainda ganhou a prova. É isso? Vitória do time azul. Boa. Boa campeão. E o todo trocado passou. E passa Gisele e Vicalho. Pabllo Thierry. Valeu, galera. Muito obrigado. Albixote. Tiola. Dodô. Obrigado, Dodô. Tiagão. Obrigado. Foi bom, hein? A competição foi boa. Pena que teve uns erros aí nas respostas. Mas a competição...